Jesus, pode bater palma para Deus todo. Aleluia. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos começar. A cooperadora Ilva já fez a parte das orações. Adiantar também essa parte. Quem esteve aqui domingo passado? Faça sinal para a mão. Creuza. Cadê Creuza? Creuza está aí, Creuza? Creuza está ali, firme e forte. Isso aí, Creuza. Fica mesmo. Fica nessa tua fé maravilhosa. Viu, Creuza? Deus, Ele é contigo. Ela veio lá da Igreja da Graça agora. Ela já está se preparando. Está doida para se batizar, não é, Creuza? Com certeza. Sinal, irmãos, que está dando fruto, não é? Abra a Bíblia no Salmo de número 133, para a gente já começar. O estudo bíblico, eu sempre começo com esse texto. Os irmãos até repararam, não é? Eu sempre gosto de começar com esse texto. Salmo 133. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler. Ó, como bom e como sabe é que os irmãos tiram em união e com óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de anão e que desce até a bola das suas vestes é como o opalho do irmão que desce sobre o monte desse ano porque ali o Senhor determina a bênção e a vida para Senhor, meu Deus e meu Pai mediante esse Salmo tão maravilhoso, Senhor tão poderoso o Salmo da Tua Palavra através do Teu profeta nós estamos iniciando o estudo bíblico, Senhor ó, meu Deus fala, Pai ao coração de todos os que estão presentes fala, Senhor ao coração daquela pessoa, Pai que necessita, Senhor de uma revelação mais profunda de um entendimento melhor de um entendimento melhor, Senhor da Tua Palavra em nome de Jesus do Nazareno, meu Deus eu coloco aqui, Senhor toda a minha esperança toda a minha fé, Pai que o Senhor haja que cumprir, Senhor as Tuas promessas é no nome de Jesus Cristo eu coloco aqui a bênção do Pastor Gabriel que daqui a pouco quando está chegando, Senhor para dar continuidade a esse trabalho eu coloco aqui a bênção da minha esposa do meu pai da minha mãe a minha irmã toda a família, Pai em nome de Jesus amém irmãos, podendo sentar pode bater palmas para o Senhor aí graças a Deus irmãos semana passada nós terminamos aquele assunto, né sobre como se deve ler a Bíblia nós vimos que a Bíblia ela é composta de inspiração e de revelação inspiração é o que já está escrito é o que já está determinado na Palavra de Deus e revelação é você interpretar e você entender o que está escrito na Palavra de Deus nós vimos isso semana passada nós vimos que a Bíblia é um livro antigo é um livro que foi escrito há muitos anos e esse livro ele nunca mudou nunca se acrescentou e nunca se tirou nada desse livro e ai aquele que acrescentar e tirar alguma coisa né e tudo que está escrito no livro da Palavra de Deus se cumpre não é verdade então a Bíblia ela é a Palavra de Deus porque é a lâmpada o salmista dizia né lâmpada para os meus pés qual é a finalidade da lâmpada é iluminar para a pessoa saber onde está colocando os pés e a Palavra de Deus era uma lâmpada o Salmo 119 versículo 105 o salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho né e ali no versículo 11 do Salmo 119 o salmista diz guardei a tua palavra no meu coração para eu não pegar contra ti então irmãos a Bíblia é o nosso mestre né os homens eles surgem usados pelo Espírito Santo mas daqui a pouco eles vão ter que cumprir o que está escrito lá em Hebreus capítulo 9 versículo 27 portanto ao homem foi ordenado morrer uma vez e depois vem os meninos então o homem passa mas a Palavra de Deus ela continua não é verdade? no ano de mil novecentos e quarenta e sete eles acharam lá no perto do mar morto uns rolos contendo fragmentos da Bíblia eles acharam também entre os rolos né eles anotavam tipo um um pedaço de pele depois enrolava né por isso que chamam a outra eles encontraram um fragmento de Isaías cinquenta e três do ano cem antes de Cristo então as coisas que eram escritas e faladas antes de Cristo se cumpriram com a vinda dele quem está entendendo? né se você falar que há algo que aconteceu ontem né ah ontem eu fiz uma visita aqui na casa de uma tia minha né eu estou dando um exemplo é fácil você falar né ah ontem eu fiz uma visita ontem eu fiz isso fiz aquilo agora você falar de coisas que vão acontecer só mesmo Deus ele tem esse poder nem Satanás tem esse poder né irmãos eu acredito que Satanás ele não consegue nem ler o pensamento tem pessoas que já me perguntaram lá na igreja lá no porto da pedra né ali vai muito visitante né tem três membros só na igreja mas vai muito visitante mas a pessoa perguntou vem cá o diabo ele lê o pensamento pastor eu falei olha eu acredito que não eu acredito que não porque o coração do homem só Deus conhece né lá em Jeremias capítulo 17 versículo 5 a Bíblia diz que Deus ele conhece o coração do homem não é verdade maldito homem que confia no homem né e vai da sua cara e do seu braço mas o Senhor ele conhece o coração do homem pode falar pra mim isso você pensou nisso também né então é isso o diabo ele não consegue ler o pensamento eu acredito que não né e muito menos o futuro agora como é que existem pessoas que vão na carta do antes aí é que está o mistério e vão lá na na mãe Luísa Luísa sei lá vão na macumbeira e as vezes se cumpram por que que acontece isso é porque o diabo sabe o futuro não quando a pessoa vai na macumba ou vai na na cartomante o próprio satanás ele começa a trabalhar pra aquilo que a pessoa né usada por ele falou se cumpra aí é diferente tá entendendo a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 16 que o apóstolo Paulo ele passava lá na cidade de Filipos e tinha uma jovem que era pitonisa vem da palavra piton piton é uma cobra é uma serpente enorme venenosa preta e amarela e ela faz assim ó com a língua então a pitonisa quando ela recebia lá o demônio ela ficava igualzinho ficava com aquela língua lá de fora né muita vida a pessoa cai demoniada coloca um limbo lá de fora ali é o demônio da pitonisa e aquela pitonisa ela dava muito lucro aos seus senhores através de profecia agora como é que acontecia a coisa o próprio satanás ele fazia tudo né pra que a palavra daquela pitonisa não caísse por terra dizia ó fulano vai ser atropelado aí a pessoa ih fulano vai ser atropelado o próprio satanás entrava na vida lá de quem tava lá dirigindo o carro pra atropelar a pessoa você tá entendendo a diferença? então a profecia de Deus ela não é dessa forma né a profecia de Deus é diferente né a bíblia fala no livro de Isaías a respeito de um homem chamado Siro o nome desse homem chamado Siro foi mencionado 150 anos antes dele nascer só deu né irmão será que satanás tem esse poder? não tem satanás ele procura imitar mas a bíblia a palavra de Deus ela é profética você tá entendendo? se você quiser saber as coisas que vão acontecer daqui pra frente você tiver essa curiosidade mas o próprio Senhor Jesus lhe disse que cada dia o seu mal né aquela mensagem dos livros do campo né né as solicitudes da vida né pra ninguém se preparar com um dia pra ninguém se preocupar com o dia e de amanhã o conselho de Jesus foi esse mas tem pessoas que tem aquela curiosidade né ontem mesmo né Adriana chegou uma moça lá na igreja lá no cor da pedra terminou o culto né você vê era de uma outra denominação que eu não vou dizer qual era mas já chegou lá tinha demônio discursou aí quando terminou o culto ela veio me perguntar Deus te mostrou nada não irmão? Deus te mostrou nada não? com aquele olho arregalado eu falei não queria ouvir uma profecia você vê como é que situação tá né irmão a pessoa vai pra igreja ao invés de ouvir a palavra quer receber recado é por aí que muita gente se afina você tá entendendo? irmãos o melhor recado tá aqui ó ó ó ó ó ó ó ó a palavra de Deus amém irmãos? então tá aí esse foi o o tema do último assunto que nós estudamos e hoje nós vamos entrar num assunto novo né nós já entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus que a Bíblia é profética né agora nós vamos entender as personalidades da Bíblia nós vamos entrar num tema irmãos que diz respeito a nós diretamente temperamentos transformados pelo Espírito Santo a pessoa aceita Jesus mas muitas vezes a pessoa não quer ser mudada por Deus então nós vamos entender o processo na vida das principais personalidades da Bíblia né nós vamos começar com o apóstolo Pedro vamos ver a personalidade do apóstolo Pedro né ah o apóstolo Pedro era aquele discípulo nervoso realmente o apóstolo Pedro ele era uma pessoa assim muito impossível ele falava aquilo que ele né estava pensando ele não tinha controle mas nós vamos entender como o apóstolo Pedro ele foi transformado pelo Espírito Santo no decorrer da palavra da palavra de Deus e você vai também se identificar com cada personagem da vida e você vai fazer também uma análise da sua própria vida por isso que é uma coisa bem intimista né uma coisa que vai falar muito com cada um de nós e você vai ver como você foi transformado desde o tempo que você era do mundo desde o tempo que você não conhecia Jesus e da maneira que você é hoje e você vai entender esse processo então irmãos vamos começar esse assunto temperamentos transformados pelo Espírito Santo não é nenhuma lição de alta ajuda não é nada disso nenhuma aula de psicologia não é nada disso nós vamos aqui para ler a Bíblia amém irmãos isso tem que ficar bem claro né para a pessoa não puxar para o outro lado a gente deve aplicar aquilo que a Bíblia fala na nossa vida porque muitas pessoas não ficam na igreja desvio porque fica na igreja e muitas vezes o problema que a pessoa está passando ele continua não é verdade a pessoa quer vir para a igreja a pessoa quer participar dos cultos a pessoa quer ter um trabalho na igreja mas a pessoa também quer ver o problema sendo resolvido então irmãos tem que unir o útil ao agradável a pessoa que passa o tempo todo na igreja no evangelho e continua carregando aquele infarto pesado aquele problema pesado e nunca que acaba aquela coisa a pessoa acaba desanimando então nós vamos aprender como é que a gente se livra desse fardo que a gente carrega e o fardo mais pesado que a gente carrega sabe qual é? somos nós mesmos nós vamos entender irmãos são quatro os temperamentos básicos o primeiro temperamento é o mais famoso é o sanguíneo a pessoa sanguínea como é que a pessoa age a pessoa sanguínea geralmente é uma pessoa falante o apóstolo Pedro geralmente é uma pessoa que se emociona facilmente uma hora está rindo outra hora está chorando o apóstolo Pedro a pessoa sanguínea é uma pessoa sincera é uma pessoa que gosta de fazer amizade é uma pessoa que ama é uma pessoa que transmite o seu amor e declara esse amor abertamente quem está entendendo? você pode enquadrar o apóstolo Pedro como sendo uma pessoa sanguínea você está entendendo? o apóstolo Pedro no começo da conversão dele ele chegou até mesmo a pegar uma espada para cortar a cabeça de mal naquela situação que os guardas vieram prender Jesus o apóstolo Pedro ele arrumou uma espada ali não sei como e avançou para cima de mal e a intenção era cortar a cabeça de mal aí pegou aonde? na orelha direita foi ou não foi? e aí Jesus ele tocou na orelha direita de mal e a orelha foi curada na mesma hora quem já leu isso na Bíblia? ali foi a lição que o nosso Senhor Jesus Cristo ele transmitiu para Pedro Pedro ele queria defender Jesus você está entendendo? a pessoa sanguínea é uma pessoa que não gosta de ver justiça ele vê uma pessoa ali brigando apanhando se a pessoa tiver na desvantagem ele chega ali na escada até comprar abril da pessoa quem está integrando agora nós devemos irmãos focalizar que a obra do Espírito Santo é para todo o mundo a obra do Espírito Santo ele é para todos significa dizer que Deus ele ama a todos não importa se você é sanguíneo não importa se você já é uma pessoa nervosa uma pessoa irada não importa Deus ele quer transformar quem está entendendo? faz só uma palavra Deus ele quer mudar ai meu pé eu sou uma pessoa muito emotiva olha Deus ele vai fazer uma obra na sua vida e você vai aprender a usar a sua emotividade para ganhar almas você está entendendo? você não vai ser mais aquela pessoa que faz uma briga no meio da rua você vai você não vai ser mais aquela pessoa que muitas vezes né por ouvir falar ouve uma notícia você às vezes você fica tão sentido com a pessoa ah mas não é possível eu gostava tanto de fulano ah mas não é possível você ficar tão sentido ao ponto de você perder a amizade então o Espírito Santo ele vai trabalhar de uma maneira que você não vai correr esse risco você está entendendo? a obra de Deus é uma obra sobrematural então isso significa dizer que Deus usa a quem quer você está entendendo? ah eu sou muito baixinho não tem problema Zaqueu era baixinho também o apóstolo Paulo era baixinho quem sabia que o apóstolo Paulo era baixinho? é o nome Paulo significa baixinho significa pequeno você está entendendo? e no entanto Paulo com aquela estatura dele pequena né ele foi uma arma poderosa do Espírito Santo para repreender Satanás né e para permitir a palavra de Deus com autoridade mesmo sendo baixinho né ele foi usado ah irmão eu não sou baixinho mas eu eu não tenho estudo eu não sou igual irmão que teve faculdade não eu não tenho estudo irmão Péreos será que Deus vai me usar? o apóstolo Pedro ele era iletrado você sabe o que quer dizer iletrado? ele não sabia ler irmãos apenas isso e no entanto quando Pedro peregou né no dia de Pentecostes ele ganhou quase 3 mil almas numa tacada só só com a palavra será que ele falava tudo errado português o grego o aramaio tudo errado falava mas ele conseguiu ganhar mais almas ganhou mais almas quase 3 mil numa tacada só a pessoa tinha que ganhar 3 mil almas hoje agora aqui só que se tudo destruído Pedro ganhou 3 mil almas não tinha faculdade de arquitetura não tinha estudo não tinha cultura e no entanto Deus usou quem está entendendo? primeiro temperamento sambinho é o temperamento de Pedro agora você entenda bem os temperamentos quando são transformados por Deus pelo Espírito Santo eles são usados para a glória de Deus o temperamento de cada pessoa pode ajudar na vida cotidiana da pessoa mas também pode atrapalhar uma situação Pedro vamos considerar o apóstolo Pedro quando Jesus perguntou para Pedro muitos dizem a respeito de mim uns dizem que eu sou Elias outros dizem que eu sou Jeremias uns dizem que eu sou um dos profetas e tu Pedro o que dizes? aí Pedro abriu a boca e disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo amém amém agora espera aí Jesus também bateu palma Jesus também elogiou ora Pedro não foi nem carne nem sangue que te revelou mas foi o Espírito do meu Pai Jesus também elogiou bateu palma só que mais adiante Jesus ele disse olha está chegando a hora de eu ser levado eu vou ser crucificado eles vão me matar vão me ferir e ao terceiro dia eu vou ressuscitar aí Pedro chega e diz assim Senhor tem de misericórdia de ti mesmo Senhor nada disso te acontecerá Senhor aí o que Jesus falou para Pedro para trás de mim Satanás tu me és motivo de pedra de tropeço quer dizer aquele que Jesus havia elogiado havia batido palma é Pedro tá bom logo após Jesus ele considerou Pedro como se fosse o próprio diabo então você vê irmãos que o temperamento ele pode ajudar como ajudou na primeira vez que ele fez a declaração a respeito da natureza de Jesus dizendo que ele era o filho do Deus vivo e é nele mas também atrapalhou quando Pedro ele quis impedir a obra de Deus na vida de Jesus Jesus ele veio para cumprir Isaías capítulo 53 o que que está escrito lá em Isaías 53 se você tem a Bíblia você vai ver né quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca não tinha parecendo em formosura era desprezado e olhando nós para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos era desprezado homem de dores experimentado nos trabalhos e como um daqueles homens escondiam o rosto não quisemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados ele tinha que cumprir essa palavra você está entendendo e ali o apóstolo Pedro tadinho sanguíneo né abriu a boca para tentar impedir que Jesus cumpri a missão dele aqui na terra amém